Canal Brega Exclusivo Mas gosta dos pivete, no cabelo lourinho Que passa sarrando nela de pistola e virradinho E de fogueta, a tropa tá nem ligando Que a piranha pão caralho Nós é tipo de graficante, nós é tipo de graficante Coração pequena frosa, vou sarrar na chota dela Com a pistola do corpo Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar na chota dela Vou sarrar na chota dela, 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 dela Vou sarrar na chota dela com a pistola do corpo Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar na chota dela Vou sarrar, vou sarrar na chota dela, 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 dela Vou sarrar na chota dela com a pistola do corpo BNB no beat Gente de bilhão Tá ligado né caralho Hoje é dia de sorte, bebê fica na vontade Amor é só de mãe, o resto é só tesão que bate Logrado de tatuagem, que no pai esconde a face Cabelo lorim, ai ficou bem gostezinho Cabelo lorim, ai ficou bem gostezinho Ela gosta dos pivete, no cabelo lorim Que passa sarrando nela de pistola e de radinho E de fogueta A tropa tá nem ligando Que a piranha pão caramba Pois é tipo de graficante Pois é tipo de graficante Foração piquida fruso Vou sarrar na chota dela com a pistola do corpo Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar na chota dela Vou sarrar, vou sarrar na chota dela Com a pistola do corpo Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar na chota dela Vou sarrar, vou sarrar na chota dela Vou sarrar na chota dela com a pistola do corpo BNB no beat Gente de bilhão Tá ligado né carai